Amamos nossos gatos, não é mesmo? Eles são da família. Uma das ameaças mais irritantes ao bem-estar deles são as pulgas. Esses pequenos sugadores de sangue podem causar um grande desconforto, levando a coceiras, irritações na pele e até problemas de saúde mais sérios. A boa notícia é que podemos vencer a guerra contra as pulgas, mas isso exige uma abordagem dupla. Tratar seu gato e o ambiente em que ele vive. Nada de produtos químicos agressivos que podem prejudicar nossos amigos felinos. Não se trata apenas de conforto, mas também da saúde deles. As pulgas podem transmitir doenças e parasitas. Este guia vai te ensinar tudo o que você precisa saber, desde entender o inimigo até escolher as armas certas. Vamos começar! Para derrotar seu inimigo, você precisa conhecê-lo, certo? As pulgas têm um ciclo de vida sorrateiro com quatro estágios. Ovo, larva, pupa e adulto. As pulgas adultas botam ovos em seu gato, que caem pela sua casa, seus tapetes, móveis, até os locais favoritos do seu gato para tirar um cochilo. Esses ovos eclodem em larvas, pequenas criaturas semelhantes a vermes, que se alimentam de detritos, incluindo a sujeira da pulga, que na verdade é cocô de pulga. Em seguida, as larvas tecem casulos e entram no estágio de pupa, aguardando o momento perfeito para eclodir em pulgas adultas e pular de volta para o seu gatinho desavisado. Entender esse ciclo é crucial, porque destaca porque um tratamento único não é suficiente. Agora, vamos falar sobre o que não fazer. Alguns produtos comercializados para cães são extremamente tóxicos para gatos. A permetrina é um inseticida comum encontrado em produtos antipulgas para cães, que pode ser fatal para gatos, mesmo em pequenas quantidades. Sempre verifique o rótulo e certifique-se de que o produto seja formulado especificamente para gatos. Os óleos essenciais, embora tenham um cheiro agradável, podem ser tóxicos para os gatos se ingeridos ou mesmo absorvidos pela pele. Em caso de dúvida, consulte o seu veterinário. Eles podem recomendar tratamentos antipulgas seguros e eficazes, adequados à idade, saúde e estilo de vida do seu gato. Ok, então como combatemos essas pragas irritantes com segurança? A boa notícia é que existem muitas opções. Tratamentos spot-on são aplicados topicamente na pele do seu gato, geralmente entre as homoplatas. Medicamentos orais vêm em forma de comprimido ou mastigável e atuam sistemicamente, matando as pulgas quando picam seu gato. Shampoos e banhos antipulgas. Podem proporcionar alívio imediato, matando as pulgas em contato, mas não oferecem proteção a longo prazo. Pentes para pulgas. São uma ótima ferramenta para remover pulgas adultas e sujeira de pulgas, especialmente úteis para gatinhos para gatinhos e gatos com pele sensível. Seu veterinário pode ajudá-lo a escolher a melhor opção para seu gato e aconselhá-lo sobre a dosagem e frequência de aplicação adequadas. Lembre-se, a consistência é fundamental. Siga as instruções cuidadosamente para obter os melhores resultados. Sessão 5. Lar doce lar e das pulgas, mantendo o ambiente limpo. Tratar seu gato é apenas metade da batalha. Lembra daqueles ovos de pulga e larvas à espreita em seus tapetes e móveis? Aspire seus tapetes, carpetes, móveis e locais favoritos do seu gato. Lave toda a roupa de cama do seu gato em água quente. Descarte o saco do aspirador imediatamente. Sessão 7. Uma abordagem proativa. A prevenção é essencial. Agora que já falamos sobre como se livrar das pulgas, vamos falar sobre como evitar que elas voltem. A prevenção é fundamental. Aqui estão algumas medidas preventivas que você pode tomar. Controle de pulgas durante todo o ano. Não espere até ver as pulgas para iniciar o tratamento. Use um medicamento preventivo durante todo o ano recomendado pelo seu veterinário. Higiene regular. Escove seu gato regularmente com um pente para pulgas. Isso ajuda a remover pulgas adultas e sujeira de pulgas. E permite que você monitore quaisquer sinais de infestação. Mantenha uma casa limpa. Siga as dicas de limpeza descritas na seção 5 para criar um ambiente menos hospitaleiro para pulgas. Esteja atento aos gatos que saem de casa. Se o seu gato sai, é mais provável que ele pegue pulgas. Converse com seu veterinário sobre as melhores medidas preventivas para gatos que saem de casa. Lembre-se de que um pouco de prevenção ajuda muito a manter seu gato livre de pulgas e feliz. Sessão 8. A grande vida indoor. Mantendo seu gato seguro e livre de pulgas. Sou um grande defensor de manter os gatos dentro de casa. É simplesmente mais seguro para eles. E quando se trata de pulgas, manter seu gato dentro de casa é uma das melhores maneiras de prevenir infestações. Os gatos que saem de casa estão expostos a um número maior de pulgas. Bem como a outros parasitas e doenças. Ao manter seu gato dentro de casa, você está reduzindo significativamente o risco de ele pegar esses caroneiros indesejados. Se o seu gato anseia por ar livre, considere criar um espaço externo seguro e fechado para ele, como um gatil. Dessa forma, ele pode desfrutar do ar fresco e do sol sem os riscos associados à liberdade de andar por aí. Sessão 9. Histórias de sucesso no combate às pulgas. Dicas reais de pais e mães de gato. Ao longo dos anos, conheci inúmeros pais e mães de gatos lutando contra pulgas. Eles compartilharam dicas brilhantes que fizeram maravilhas. Terra de atomácea, pó natural que mata pulgas em casa. Polvilhe em carpetes móveis e roupas de cama. Depois aspire. Spray de vinagre de maçã. Misture vinagre e água. Borrife no pelo do seu gato, evitando os olhos. A acidez do vinagre repele pulgas. Consulte o veterinário antes de adicionar alho à dieta do seu gato. Sessão 10. Uma última palavra. A saúde e a felicidade do seu gato. Valem o esforço. Lidar com pulgas pode ser frustrante. Mas acredite em mim. É uma batalha que você pode vencer. Ao entender o ciclo de vida da pulga, usando tratamentos seguros e eficazes, e tomando medidas preventivas, você pode manter seu amigo felino livre de pulgas e feliz. Lembre-se de que seu gato depende de você para seu bem-estar. Juntos, podemos criar um mundo onde as pulgas são uma lembrança distante. E nossos gatos podem desfrutar de uma vida inteira de boa saúde, e muitos carinhos. Sessão 11. Recursos. Seu guia para uma vida livre de pulgas. Aqui estão alguns recursos úteis para guiá-lo em sua jornada de combate às pulgas. Seu veterinário. Seu recurso mais valioso. Ele pode fornecer aconselhamento personalizado, recomendar tratamentos seguros e eficazes, e tirar qualquer dúvida que você possa ter. O Conselho de Parasitas de Animais de Companhia, CAPC, esta organização, fornece informações atualizadas sobre parasitas, incluindo pulgas, e seu controle. Visite seu site e insira o endereço do site aqui. A Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra Animais, a SPCA. A ASPCA, oferece uma grande quantidade de informações sobre cuidados com animais de estimação, incluindo prevenção de pulgas e carrapatos. Visite seu site em, insira, o endereço do site aqui. Lembre-se, conhecimento é poder. Quanto mais você souber sobre pulgas, e como combatê-las, melhor equipado você estará para proteger seu amado companheiro felino.